Essa é a melhor combinação pra você jogar solo no Free Fire. De habilidade ativa você vai usar o Kamir. Eu tô caindo do paraquedas agora, nem fiz nada ainda e já tô com mais de 120 de EP. E claro que quando eu precisar ele vai transformar em vida também. Um dos maiores problemas pra quem joga solo é o Zé Costinha. Então a segunda habilidade que você vai usar é o Shiro. Toda vez que alguém te acertar pelas costas, esse inimigo vai ficar marcado e o primeiro tiro que você der tem mais dano de armadura contra ele. A terceira habilidade é o Rafael. Isso porque ele silencia algumas armas. Se o inimigo não descobrir de onde tá vindo o tiro, ele vai cair pra você. Antes de eu passar a última habilidade, clique em seguir que esse é o maior perfil de dicas. Se você quiser participar da minha guilda ou trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram, underlinekairkrx. E a quarta habilidade é muito importante. É o Luqueta. Ele vai te dar 250 de vida quando você fizer a segunda kill.